Eu sou o deputado estadual Elton Weber, agricultor e cooperativista. Desde 2015, estou na Assembleia Legislativa, onde são construídas as leis do nosso Estado. Trabalho pelos homens e pelas mulheres do campo e da cidade e pelo desenvolvimento regional, incentivando o turismo, a agricultura e a cultura. Por isso, fico muito feliz e honrado em apoiar este Festival de Música, Tarádio Imperial, que busca a descoberta de novos talentos entre os jovens. Um festival que abre caminho para que os sonhos possam ser transformados num futuro de realizações. Boa sorte a todos! Nosso amor é ouro, joia rara de se ver, é a chuva de sonhos coloridos com prazer. Somos o desejo e a paixão, nós somos um querer. O coração na boca e um sorriso no olhar, o suor na pele e a música no ar. Nós dois em nosso ninho, entregues ao sabor de amar. Nosso amor é sangue e coração, é sonho que eu jamais quero acordar. Apaixonadamente apaixonados, como o peixe e o mar. Somos a semente e o chão, somos como a arca e o tesouro. Nosso amor é forte, é diamante, nosso amor é ouro.